Música Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vim fazer um desafio que um de vocês me sugeriu lá no Instagram. É o seguinte, nós vamos desenhar um croquis completo apenas com uma caixinha da FaberCastor de 12 cores. E pra isso eu usei, como vocês estão vendo aí, um molde da minha pochila de croquis que fica sempre aqui embaixo na descrição do vídeo pra quem quiser aderir. Se você não tiver como, não quiser, tudo bem, pode usar aí um croquis do qual você tiver na sua casa. Seguinte, vamos lá. Primeira coisa que eu faço é fazer o molde desse croquis. E se você quiser, você também pode fazer ele do jeito certinho, com o axis e tudo mais, a pose que você quiser. É bom até pra treinar. Mas, como eu quero que esse vídeo fique prático e rápido, eu tô usando essa pose aí mesmo. Vou transpassar toda essa pose pra folha. Dessa forma que eu tô fazendo, eu sempre grafito na parte de trás. E depois eu venho passando, né, por cima de todas as linhas que fazem o corpo do croquis, pra que ele fique lá embaixo, tá vendo? Olha só, fica bem fraquinho por baixo, pra que eu consiga agora começar a fazer o lookinho dela. Então, olha só, primeiro eu sempre começo fazendo pelo rosto e já vou esboçando a roupa. Por quê? Pra gente não precisar depois ficar apagando as linhas do corpo. Então, eu venho já esboçando a roupa sem precisar esboçar o corpinho dela. Só as partes que realmente vão ficar pra fora das peças de roupa. Então, pra esse look eu escolhi um casaco, um casaco midi aí, bem comprido, bem frio, porque aqui em São Paulo tá muito frio essa semana. Então, eu acho que eu peguei essa referência aí por conta disso. E vou também fazer nela uma calça jeans Moon Mami, né, que é rasgadona. E um cinto aí da Dior, só pra dar um charme. Também coloquei uma caixa réu nela. Eu vou esboçando, como vocês podem ver, por cima, olha só. Bem devagarinho, com pouca pressão no pulso, porque depois a gente vai apagar isso tudo. E a gente não quer que fiquem marcas, né, pro nosso croquis e o nosso desenho. A finalização do nosso desenho ficar boa, não ficar com aspecto sujo. Então, a gente não quer que essas marcas fiquem depois, as marcas do grafite, né. Nesse vídeo, como vocês podem ver, eu tô usando pouquíssimos materiais. Eu vou usar somente lápis de cor, 12 cores da Faber. Um lápis grafite normal, que é esse que eu tô usando, que é da linha Escolar mesmo. E vou usar também essa caneta Nankin aí, que vocês estão vendo. Mas se você não tiver, pode usar uma caneta Bic Preta, tá bom? Vai acabar com o mesmo acabamento nesse caso. Olha só, vou então passar todos os detalhes do croquis com a caneta Nankin. E venho apagando, porque como eu disse, a gente não quer um aspecto sujo. A gente quer que esse croquis fique limpo. Então, é muito importante apagar os grafites. Pra pele, eu vou usar essa cor laranja. E eu vou passando, gente, bem devagarinho. Olha só, com pouquíssima pressão no pulso. Pra que não fique laranja. Porque a gente não quer que fique laranja. Eu quero que fique uma cor de pele, de fundo de pele. Aquela cor que eu sempre dou a base, né. Que eu uso com a caneta Copic. Mas nesse caso, eu tô usando aí, porque o desafio, a gente só pode usar essas cores que vêm na caixa. Depois, eu vou apagar um pouquinho. Porque por menos pressão que você coloque ali no lápis, ele acaba... Como o Faber é muito gramaturado, ele tem um pigmento muito forte. Acabou ficando alaranjado. E não é esse o acabamento que eu quero. Então, eu venho apagando depois. Vou finalizar com o marrom, contornando todas as partes que aparecem no corpo. E trazendo um pouquinho de sombra. Que vocês sabem que eu gosto dessa tridimensionalidade. No caso aqui, a gente não consegue fazer muito. Porque a gente tá com uma alimentação de cores. Mas se a gente tivesse mais cores, eu usaria três cores pra pele. Vocês já estão cansados de ver eu fazendo pele aqui no canal. Então, eu acho, gente, que apesar... Eu tive muita dificuldade. E quando me propuseram isso, a maior dificuldade que eu pensei que eu teria era a pele. Porque é muito limitada as cores ali, né? E a gente sempre pensa logo no amarelo. Mas não, o amarelo ficaria horroroso, né? Então, a gente acaba... Eu acabei aí fazendo uma pele até boa. Eu gostei. Achei que dá pra pintar. Dá pra fazer um croquete bem legal com poucas cores. Pro casaco, pintei de vermelho. Passei bem rapidão aí, como vocês podem ver. Mas um diferencial é sempre pintar com bastante força no pulso. Por quê? Pra que a pigmentação fique completa. Não fique aquele granulado que o lápis de cor deixa, que é o acabamento que a gente não gosta. A gente quer o acabamento de impressão. A gente quer o acabamento de uma finalização muito boa. Então, é importante que a gente pinte com muita pressão no pulso. Deixe essas partes que a gente queira pintar bem pintadinha, bem juntinha. Sem aparecer nenhum vãozinho branco pra dar a finalização melhor, pra parecer uma impressão de verdade. No caso da calça, como vocês podem ver, eu tô passando o azul bem fraquinho. Ao contrário de tudo que eu disse. Porque depois eu vou vir trazer uma parte mais profunda, né? Vou dar uma tridimensionalidade pra ele, trazendo como se fosse uma lavagem mesmo da calça. Como se a calça fosse com uma lavagem mais clara e mais escura. Sabe como lavagem de candida, sabe? Então, a finalização era essa que eu queria, por isso que eu fiz isso. E pra mostrar pra vocês que dá pra fazer um bom acabamento com poucas cores também. Vocês sempre me falam, Tati, não tenho material. Tati, não consigo desenhar porque eu tenho pouco material. Meu material é muito limitado. Gente, dá pra fazer sim. É só ter cuidado, paciência. Cuidar pra que não fique um serviço porco, né? Que não fique sujo. Porque o pior de tudo é quando fica sujo. Então, como eu sempre digo pra vocês, começa pintando do lado direito. Ou se você for destro e do lado esquerdo, né? Sempre é o contrário da mão que vai ficar por cima do desenho pra não sujar. Porque a nossa mão, ela soa demais. Então, acaba que suja muito o desenho e é isso que fica feio, né? Fica aparentemente feio. Também lembrando de, na hora de esboçar o desenho aí, fazer com um pulso leve pra não ficar a marcação do grafite. Que também é a pior parte. Quando a gente vê um desenho mal acabado, é a primeira coisa que a gente olha, tá bom? Então, olha só. Pra dar uma finalização um pouco mais profunda, eu usei o azul um pouquinho mais escuro que também tinha ali no kit. Vou passando somente nas beiradas e na parte que tá ali com o amassado da calça. Que tem como se tivesse uma profundidade mesmo. E depois de tudo, eu venho com a borracha macia apagando tudo isso. Por quê? Porque esse kit não tem branco. Então, não tem como a gente deixar mais homogêneo. Então, eu venho com a borracha mesmo. Vou fazer uma finalização aí um pouco diferentona. Eu, como vocês estão vendo, eu pego o meu apontador e eu aponto um pouco do grafite. E com o dedo mesmo, eu venho pintando aí do lado esse amarelinho. Olha só, bem rápido. Bem rápido mesmo. Com um pouquinho de grafite eu faço isso. E depois, com a caneta na Kim, se você não tiver, pode usar a Bic. Eu venho dando a minha finalização, que é a minha assinatura. E basicamente é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Me sugiram mais desafios por aí. A gente se vê no próximo vídeo. Não se esquece de curtir, de comentar e de se inscrever. Beijão. Tchau, tchau.